Música Meghan Markle e o príncipe Harry tiveram o primeiro compromisso oficial como casal esta terça-feira, dia 22. O duque e a duquesa de Sussex juntaram-se ao príncipe Carlos nos jardins do palácio de Buckingham, para a celebração dos 70 anos deste último. Depois de ter escolhido um vestido de noivo da autoria de Givenchy e um vestido de noite de Stella McCartney, Meghan Markle escolheu agora um look bastante simples. Veja ainda, aprenda a fazer o penteado de Meghan Markle. A mulher de Harry optou por um vestido da marca Gouat, de cerca de 672 euros, e por um sapato Stamara Melon, de 513 euros. No que diz respeito aos acessórios, a duquesa escolheu uma mala da marca inglesa Elgur Andigussi, de 234 euros, e uns brincos de diamantes da autoria de Vanessa Tugendaft, de 2.520 euros. O chapéu usado por Meghan é da marca Philippe Treci, não se conhecendo o preço. O look escolhido por Meghan Markle fica perto dos 4 mil euros, isto sem contar com o valor do chapéu que é feito à medida para a duquesa. Percorra a galeria e veja as imagens do look. Fotos, BR e reprodução Instagram. Fui.